Fala pessoal, beleza? Eu sou o Luciano Leite com mais um super vídeo para você e o vídeo de hoje aqui na casa do Manuel e a gente vai instalar o fogão Fischer dele, a gente vai fazer uma instalação com cano de cobre e a gente vai botar esse mangueira metálica também, fazer uma instalação simples aqui debaixo, a gente vai furar com uma serra a copo, passar para fora, o botijão está aqui ó, vai ficar naquela posição e a gente vai fazer o procedimento aí para mostrar para vocês. O problema é que ele é São Paulino, esse é o problema, mas a gente vai fazer o serviço mesmo assim. Retirar aqui o tampão, nesse caso a gente vai colocar essa mangueira metálica e borracha por dentro, como a gente vai usar na parte de baixo um forno elétrico com pouca capacidade, não vai influenciar muito o aquecimento aqui. A gente vai colocar uma abraçadeira, cuidado para não quebrar o vidro do forno fazendo força. Ok, colocar a abraçadeira, aqui no caso uma chave 7mm ou uma chave Philips. Bom, a gente apertou a primeira etapa aí, está pronto, vamos fazer aqui a etapa do cano de cobre. Bom, esse cano aqui a gente vai fixar ele nessa parede, mas primeiro a gente vai fazer o furo aqui para passar lá para dentro da casinha do gás. Ele vai ficar externo, porque ele antes de erguer era para ter feito, mas deixou por último, então vai ser externo. Bom, vamos furar aí. Olha, aqui a gente vai precisar de um trajeador, uma lima, um cortador, e aí vamos furar aí e 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 aí chave em inglês bom aqui a gente já colocou a fita dupla face para apoiar na pedra a gente já colocou a fita dupla face para a fita dupla face para a fita dupla face a gente colocou a fita dupla face para a fita dupla face bom pessoal aqui lembrando que a conexão da mangueira tem que ficar para fora do nicho não pode ficar junto da tomada para evitar se um dia der vazamento evitar faísca da tomada e explosão então tem que ficar para fora do nicho aqui ainda não tem móvel mas quando ficar pronto vai ficar ele fora do nicho aqui vai um forno um forno elétrico não vai ter tanta caloria por isso a gente está colocando essa mangueira o ideal é a mangueira a mangueira amarela totalmente de metal interna e externa e com conexões mas aqui é uma instalação mais simples não vai ter problema mas aqui é um forno 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 Tem que matar essa árvore, não vou deixar tirar não. Vamos lá. 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 Vamos lá.